Você sabe a diferença do Segundeiro Nutella pro Segundeiro Raiz? Sabe ou não? Ô gente, ó, pra quem não sabe, o Segundeiro Nutella é aquele cara, né, que tá ali no palco, que tem muito, muito, hoje em dia, cantando na noite. Ele sobe no palco, ele só fica fazendo pose de artista e tal. Canta com o microfone aqui longe, ó, né, pra disfarçar as desafinadas, pra disfarçar os trechos que ele não sabe fazer a segunda voz, né. Toda vez que ele termina uma música, ele fica meio assim, né, vendo se tem alguém olhando pra ele, se tá cantando errado. É isso mesmo, Gustavo. Se tá cantando errado, se tá cantando certo, ele fica preocupado. Se ele está num local de show, onde tem mais duplas se apresentando, aí que ele se entrega mais que ele é o Nutella, aí que ele se entrega. Ó, aí ele fica o tempo todo procurando, né, ele sabe que tem um outro Segundeiro lá no show, ele sabe que tem outro cara lá, e esse cara que tá lá é bom, nossa, aí ele vira o Nutella, Nutella mesmo. Então esse é o Segundeiro Nutella. Ele não sabe cantar, né, é 100%, só faz pose, canta a maioria das músicas erradas, meio que jogando o microfone longe pra dar uma disfarçada, né, canta várias músicas em oitava, esse é o Segundeiro Nutella, gente. Ó, o Segundeiro Raiz. Pra vocês saberem, Raiz, Raiz, no caso, o meu Segundeiro Raiz, não é porque é só música Raiz, tá, gente? Eu canto Sertoneiro Universitário também, muitas músicas. Mas por que Raiz? É porque não é Nutella, entendeu? Esse é o lance do Segundeiro aí, Raiz, tá? E o Raiz é um cara que tem mais segurança, né, que tem mais experiência, ele consegue fazer a segunda voz pra muitas pessoas, pra muitas primeiras, né, várias, várias melodias de segunda voz. e eu vou say na boca, né,